E agora a gente fala de eleições por aqui. É que as campanhas eleitorais no Brasil têm registrado um aumento significativo da violência que vai além das agressões físicas e atinge em cheio o ambiente virtual. Nas redes sociais, ataques verbais, discursos de ódio têm se tornado ferramentas, têm se tornado ferramentas frequentes de desinformação e intimidação, gerando um clima de polarização e hostilidade entre candidatos e eleitores. Essa escalada de violência digital tem colocado em pauta a necessidade de discutir limites, legislação e mecanismos de proteção para garantir um processo eleitoral seguro e democrático. Vamos conferir. Um crime que pode manifestar-se por meio de atos físicos, simbólicos ou pela desestabilização psicológica. A violência política pode ocorrer de forma aberta ou velada. A maioria das vezes o intuito é denegrir, sujar a imagem de um candidato. Ato que afeta diretamente a democracia. A primeira coisa que pode atrapalhar e atrapalha é as pessoas têm que entender que a eleição é um dos componentes principais para a democracia. Não existe democracia sem eleição. E a eleição precisa ser clara, ela precisa ser transparente, ela precisa ser acessível. As pessoas precisam entender e ter segurança, não só para ir votar, como também para expressar suas ideias, expressar seus desejos, expressar suas escolhas, suas preferências. Quando você coloca o elemento da violência na política, você começa a cessear a possibilidade das pessoas não se sentirem livres para se manifestarem. Como consequência, essa violência acaba reforçando barreiras que excluem, sobretudo, grupos historicamente marginalizados. É o caso de mulheres, pessoas LGBTQIAP+, indígenas, afrodescendentes, quilombolas, povos tradicionais, trabalhadores, especialmente os mais pobres, dentre outros. O comportamento das pessoas mudaram no sentido de que passaram também a confundir que a liberdade de expressão é uma liberdade ilimitada e não é. Há um limite para a liberdade de expressão. E qual é esse limite? Quando o seu discurso deixa de ser mera opinião, mera pensamento próprio, passa a ser ódio, passa a ser um instilar o óleo, destilar o óleo, instigar o ódio. Contra uma pessoa, ou contra um grupo, ou contra quem quer que seja, aí isso já não é mais liberdade de expressão. Dependendo do discurso, pode até ser crime. Se for homofobia, é crime. Se for racismo, é crime. Se for apologia ou nazismo, é crime. Então, não existe liberdade de expressão ilimitada. A gente não vive num mundo sem regras, num mundo sem lei. A internet não é diferente disso. Todos nós temos que pautar nossas ações, nossas condutas, nossos discursos, nossas falas, pensando também como aquilo vai ser atingido pelo outro, ou o limite que a nossa fala tem. A primeira vítima da violência na política é a própria democracia e a própria liberdade. Então, a gente deve combater, seja qual tipo de violência foi, seja de onde ela possa partir. Seja violência física, seja violência simbólica, seja violência psicológica, seja de onde foi, da forma como ela vier, ela deve ser combatida por todos. Não só pelas instituições e pelas autoridades, mas por todos os cidadãos que prezam, digamos assim, pela liberdade de expressão e pela democracia de um modo geral. Com certeza. A grande verdade é que a violência não cabe em contexto nenhum na nossa sociedade. Na verdade...